Olá, bom dia. A população de Araguari, em Minas Gerais, recebe hoje 1.472 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Paulo La Sálvia está no residencial Bela Suíça 2, onde será a cerimônia de entrega das chaves e tem mais informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daniela e a todos que nos assistem na TV NBR. Araguari fica no Triângulo Mineiro, a cerca de 670 quilômetros de Belo Horizonte. Os residenciais Bela Suíça 2 e 3 receberam mais de 88 milhões de reais em investimentos. Essas casas que vão ser entregues para a população são para famílias de baixa renda, com rendimento mensal de até R$ 1.600 por mês. São 1.400 famílias, cerca de 5.800 pessoas que vão morar aqui no residencial Bela Suíça 2 e 3. As casas têm 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de teto solar para a captação da luminosidade do sol. A infraestrutura do residencial também é completa com abastecimento de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, ruas pavimentadas e também vai funcionar aqui no residencial uma escola pública e uma unidade básica de saúde. As famílias vão pagar uma parcela mensal pela casa própria de R$ 39,00 e o valor do imóvel é de cerca de R$ 60 mil. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 para financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Desde então, até o começo deste ano, já foram contratadas mais de 3 milhões e 700 mil unidades residenciais no país e entregues mais de 2 milhões de unidades para famílias de baixa renda. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega das residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música